O STJ decidiu que filho maior de idade precisa aprovar na justiça a necessidade de receber pensão alimentícia. A Nanda passa quase o dia todo por conta dos estudos. É uma dedicação sem fim para conseguir a tão sonhada vaga no serviço público. Apesar de já estar formada em direito e com 25 anos de idade, ela ainda recebe pensão do pai para ajudar nas despesas. Apesar de ter me formado, eu tenho tido dificuldade de conseguir emprego, uma colocação profissional e também para estudar para concurso. A gente precisa de mais tempo, então ajuda muito. No caso da Nanda, não foi uma obrigação e sim um desejo do pai de ajudar a filha. Mas a lei é clara. A pensão alimentícia entre pais e filhos é um direito inquestionável. Basta provar a filiação que o pai ou a mãe está obrigada a pagar. Mas após os 18 anos, a situação pode mudar. Aí é preciso provar que necessita da ajuda financeira dos pais. Essa comprovação até se dá de modo simples. Rapaz ou a moça completou 18 anos, cessaria então o direito de receber alimentos por alcance da maioridade. Mas ingressou no vestibular, entrou na faculdade, basta apresentar o comprovante de matrícula, valor, e comprovar que não trabalha, não exerce nenhuma atividade remunerada, ou ainda que exerça, os seus rendimentos não dão suporte ao custeio integral, vai se conseguir o alongamento dessa pensão alimentícia. No caso julgado pelo STJ, a situação foi a mesma. A filha de um casal completou a maioridade durante a separação dos pais. O pai não concordou com o pagamento e alegou na justiça que a filha, com 25 anos de idade, não precisava mais de pensão alimentícia. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que o dever de pagar pensão não acaba automaticamente com a maioridade da filha. No entanto, destacou que a partir do momento em que a filha completa 18 anos, a presunção de necessidade termina. A partir daí, cabe a ela provar que precisa receber a pensão. Noronha ressaltou ainda que a mãe, que foi quem entrou com a ação na justiça em nome da filha, não apresentou nenhum tipo de documento que provasse a necessidade de receber pensão mesmo após atingir a idade adulta.